Infelizmente não choveu aqui, mas ó, quem vai responder a sua pergunta, não vai ser eu, vai ser a Elizabeth Alves, que é a chefe do IMET, que pode responder. O Aloares, Elizabeth, boa tarde, obrigada por participar com a gente, me fez ali a pergunta, por que que não choveu em Goiânia e choveu em umas e outras cidades? Então, Aloares, aqui chegou o vento, como ela falou, né? E melhorou a umidade, né? Então, as condições que a superfície está muito seca, e essa condição de umidade estava em médios níveis e altos níveis, então, como aqui está muito seco, a condição não favoreceu esse aumento maior de umidade e ocasionando assim as chuvas. Então, vai continuar essas condições, ou seja, temos estabilidade, só que em médio nível e altos níveis, e não chega a chuva propriamente dita, é alguns pingos pontuais até amanhã, aí já passa novamente, né? Então, essa previsão que a gente fala aqui, que vai ter chuva em Goiânia, são só aqueles pingos em alguns pontos isolados? Exatamente, é só mesmo a melhora da umidade e esses pingos aí, trazendo esperança para alguns pontos, né? E alguns pontos e algumas pessoas que conseguem sentir. E vai continuar esse calorão, então, pelos próximos dias? Umidade vai continuar baixa? Todos esses cuidados que a gente tem que tomar, Elisabete? Sim, vai continuar. A partir de quarta-feira, volta de novo a elevar a temperatura, baixar a umidade e também precisando aí tomar todos os cuidados que a gente já vem tomando, né? Tomar bastante líquido, usar protetor solar e estamos nesse período mais seco e também mais quente, então, cada vez mais aí as temperaturas devem se elevar. Ô, Elisabete, mas agora me dá uma esperança, quando que vai chover? Mas chover de verdade, chover ali onde eu moro, onde o Oluares mora, onde a dona de casa aí está assistindo a gente, mas é chuva mesmo, para molhar e fazer a enxurradinha ali, quando que vai ser essa chuva? Olha, essa condição é mais para outubro. Outubro? Outubro. Então, em outubro são essas condições de chuva mais generalizada, né? Então, aí melhora já a condição da umidade e também chega as chuvas, propriamente ditas. Até lá a gente consegue ter essas, tem essas chuvinhas, são chuvis pontuais e que para o próximo final de semana também já tem uma nova condição. Espero que não seja só o vento novamente, né? E ocorra também algumas condições de chuva. A gente está acompanhando a previsão e existe essa possibilidade para o próximo final de semana novamente de aumento de umidade e algumas chuvas, né? Elisabete, eu li esse final de semana sobre essa questão da temperatura, né? Das altas temperaturas. Mas, semana passada aqui em Goiânia teve um dia que chegou a fazer 36 graus. A previsão ontem bateu ali 35 graus. Tem previsão aí de ter algum dia mais quente, passar aí dos 36 graus? Ou a gente vai ficar aí nessa casa dos 36, que já está deixando a gente bem tenso com esse calor? Tem perigo dessa temperatura subir ainda mais? Não, essa semana não. Deve ficar até os 37 graus, né? Já chegou a 36,7. Vai chegar essa semana provavelmente a 37 graus, lá para a sexta-feira mais ou menos. E depois volta a declinar novamente por essa instabilidade que vai chegar. Mas essa semana ainda não vamos passar dos 37 ainda, essas condições que a gente está observando no acompanhamento dos modelos meteorológicos. 37 já está quente. Já. E lembrando que a gente ainda está no inverno, Elisabete. Sim. Ou seja, cadê o frio? Que inverno deveria ser frio? Deveria fazer um friozinho para nós? É calor o tempo inteiro? É calor. Aqui para nós é calor, né? Porque a gente tem duas condições aqui. É o chuvoso e o seco e quente, né? E tem também aquele friozinho que engana a gente aqui no meio de julho, né? Traz aí uma melhora na questão da temperatura, que esse ano foi muito bom, né? E também teve até alguns transtornos, vamos dizer assim, para quem está exposto, né? Nas ruas. Mas o nosso frio é muito rápido. É só junho e julho e acabou. E acabou, Lóris. Acabou chuva, acabou tudo. Podemos esperar lá para outubro, né? O vento aqui está bom. A gente está aqui esperando ter um ventinho bom, né? A gente tem essa esperança aí de cair umas gotinhas de chuva. Mas vou te contar uma coisa. Deu uma invejinha boa aí, como você disse, do pessoal de Inhumas e Catalão e outras cidades aí que a chuvinha caiu ontem. Deu aquela invejinha boa. Dá invejinha boa do povo que está deitado na sombra aqui no parque. Tem um povo que veio, Lóris. Chega aqui, abra a cobertinha ali debaixo da sombra e deita e fica curtindo esse ventinho. Dá uma invejinha boa e vamos continuar na esperança e, claro, tomando todo cuidado porque o sol está quente, o calor está demais, viu?